No dia 1º de julho é comemorado o dia do cooperativismo. Parabéns a todos que fazem a engrenagem desse setor girar. A DSM Feminist tem entidades como parceiras prioritárias. Veja alguns números do setor. Segundo dados da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, publicados no anuário COP de 2022, o país tem quase 5 mil cooperativas em atividade. O volume de empresas do setor agropecuário é o maior, com 1.170 unidades, mais de 1 milhão de pessoas cadastradas e atendidas, gerando ainda quase 240 mil vagas de empregos diretos. Um dado interessante indica a longevidade e solidez das cooperativas do agro. Cerca de 600 empresas têm mais de 40 anos de fundação e trabalho. E nessa categoria, a maioria está cadastrada como entidade do meio rural ou de alguma cadeia produtiva vinculada ao segmento. E para marcar o dia do cooperativismo, nós vamos apresentar uma nova parceira da DSM Feminist, a Sertrim, em Minas Gerais. Um jeito muito eficiente de fazer com que as tecnologias da DSM cheguem ao campo e efetivamente contribuam com a evolução da produção animal da pecuária é ter parcerias. E eu vou conversar agora com o Luiz Henrique Borges Fernandes, é o presidente da Sertrim, a cooperativa dos empresários rurais do Triângulo Mineiro. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Eu acho que bem-vindo. É a Tortuga a cooperativa. Depois da gente levantar os nossos cooperados, a ansiedade de trazer tecnologia, a Tortuga foi escolhida para agregar junto com a gente um parceiro comercial de desenvolvimento de tecnologia na pecuária. Isso tanto na pecuária de corte, leiteira e zebuína. Foi um grande passo, estamos trabalhando com isso. E nada mais do que trabalhar em cima de tecnologia para absorver mais as nossas rações, o nosso sal mineral, para dar uma produtividade maior e menor tempo. Qual é a área de abrangência da Sertrim hoje? Hoje nós estamos em uma área de atuação em oito municípios. Cada município desse a gente tem uma filial com lóris, com departamento de assistência técnica, uma parte de veterinária, agronômica. E com isso a gente efetiva toda essa parte de assistência técnica, desenvolvimento em tecnologia, dentro de uma área bastante abrangente aqui no Triângulo Mineiro. E quantos associados a cooperativa tem? Hoje a Sertrim está com seis mil associados. Nesses oito municípios que a gente tem atuação, que compõem de pequenos e médios produtores. Desde quando ela existe? A cooperativa tem quase 60 anos de vida. E ela nasceu de uma central de eletrificação rural. Ela foi construída baseada nisso. Depois de exercer a função de eletrificar a fazenda no Triângulo Mineiro, ela partiu para uma nova mentalidade, que seria a parte de desenvolvimento dentro das próprias propriedades na produção de pecuária e de agricultura. A gente já foi conhecer a fábrica da Sertrim, a fábrica de rações. Quanto tempo já que a fábrica está em atividade? Era uma fábrica que foi feita aqui dentro da cidade, produzindo 200 sacos por dia. Nós temos há mais de 20 anos uma fábrica que vem desenvolvendo, vem crescendo, até chegar no estágio que a gente chegou hoje, com a produção, com a qualidade, com o desenvolvimento que a gente tem. Mas, para você ter uma ideia, nós começamos tão pequeno que a fábrica, até a misturadora de sal, era numa bitoneira, para chegar ao que é hoje. Então, foi muito desenvolvido. E a gente foi buscando cada dia, desde o começo, tecnologias para que a gente pudesse crescer. E chegar onde chegamos, com qualidade, para que a gente possa oferecer segurança naquele cooperado que vai dentro da cooperativa e usa os produtos da nossa fabricação. Por que DSM e os núcleos da DSM para fazer a ração de vocês? Quando você fala um nome tortuga, ele é muito forte, a nível Brasil. Por que esse nome forte, a nível Brasil, não podia chegar até nós? Já tinha chegado há muito tempo. O que precisava era decisão. O que é um nome forte na área de suplementação e de alimentação de bovinos. Porque a gente chegou a um ponto de querer melhorar mais, ter mais qualidade e um parceiro que é capaz de trazer isso com a gente. Então, foi essa busca pela tortuga, que a gente já tem ouvido isso de vários produtores. E o resultado foi muito forte. Porque quando assinamos esse compromisso de parceria, nós recebemos muitos produtores que foi até a cooperativa cumprimentar a gente por essa decisão. Que maravilha! Vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Eu estive na fábrica da CETRIN para conhecer as linhas de produção, ver como é que funciona tudo. E eu vou mostrar para vocês agora essa entrevista que eu fiz com a responsável técnica lá. E a gente veio conhecer a fábrica de rações da CETRIN. E quem vai contar para a gente mais detalhes sobre a linha de produção, sobre todo o trabalho que é desenvolvido ali, é a responsável técnica, a zootecnista Andressa Isabel Oliveira. Bem-vinda ao Noticiário Tortuga. Obrigada! É uma satisfação tremenda a gente estar firmando agora essa parceria de responsabilidade, visando o produtor, buscando os produtos de qualidade, atender e até um retorno de produtividade e segurança. Havia uma demanda para esse tipo de produtos que vocês estão fazendo agora? Sempre há uma preocupação com o produtor em ter um produto de qualidade, responder de produção, tanto para leite como para corte, animais, bovinos, suínos, aves, tem uma preocupação em produtividade. Então, buscando atender a demanda dos nossos clientes, a gente buscou produtos que venham a agregar o que a gente já tem buscado há algum tempo. O que você já estudou, o que você já conhece sobre os núcleos, sobre as tecnologias da DSM? Teve um estudo, teve uma preocupação em ter um nível de qualidade para o que a gente estava procurando, principalmente em questão de não ter algum eventual substitutivo, que a Tortuga hoje é uma empresa, se não for a única, que não tem substitutivo nos núcleos. Então, isso para nós não dá uma garantia maior de estar demonstrando um produto mais real de absorção para os animais e assim o produtor ter um maior retorno. Na sua opinião, como você acha que esse tipo de núcleo ajuda vocês a atenderem essa expectativa, entregarem também um produto de mais alta qualidade para o associado da cooperativa? Os benefícios que o núcleo tem, ele me dá maior segurança que realmente vai acontecer. Então, isso para a produtividade é significativo. Você comentou de níveis de garantia também. Quando se fala de DSM, eles falam muito de minerais orgânicos. Isso hoje em dia, no mercado, é poucas empresas que fazem. E isso me dá uma qualidade maior de absorção, de retorno e de produtividade. Qual a capacidade ou a produção da fábrica hoje? Hoje, nossa produção está girando em torno de 800 a 900 toneladas a mês. E isso engloba ração de confinamento, leiteira, aves, suíno e equino também. Mas a nossa produtividade é aumentar cada vez mais, ainda mais com essa parceria agora. Expectativa boa, então? Muito boa e tenho certeza que os produtores vão ter um bom retorno, nos dando um bom retorno. Obrigada, Andressa. Obrigada a vocês. Estamos abertos a vocês. Muito bacana o trabalho, né? O espaço, tudo que está sendo feito lá. A gente já agradece a entrevista que foi concedida. Luiz, parabéns pelo projeto. Parabéns por esse arrojo. E agora a gente fica com uma curiosidade. Quais são os próximos passos, as perspectivas? Bem, a perspectiva agora é muito forte. É de novos lançamentos de novos produtos. E de encontro ao nosso produtor, mostrar a tecnologia que a gente está usando. E fazer alguém com referência do uso do produto e do resultado dos nossos produtos a serem usados. Isso não falta know-how para a Tortuga e nem pela cooperativa de aproximar dos nossos cooperados. Então, é uma coisa muito importante. É justamente isso. A função da cooperativa é trazer as empresas junto aos nossos cooperados e levar conhecimento e tecnologia às nossas propriedades. Olha, eu vou aproveitar que está aqui junto com a gente, seu xará, o Luiz Henrique Oliveira Silva, que é representante da ADSM aqui na região e foi a pessoa que ajudou a viabilizar essa parceria. Luiz, bem-vindo ao Noticiário Tortuga mais uma vez. E qual a importância desse tipo de parceria, desse tipo de ação? Obrigado, Márcia. Há 15 anos eu sou cooperado da Sertrim. A minha família, a minha avó já era cooperada da Sertrim há mais de 30 anos. Então, é uma grande satisfação para a gente estar alinhando o trabalho hoje, Tortuga e Sertrim. Qual a vantagem desse tipo de parceria? Quem é mais beneficiado? A vantagem é que a gente entende as necessidades do produtor e a gente tenta aproximar ainda mais uma grande marca como é a Tortuga com os produtores, principalmente os médios e pequenos produtores que não têm um acesso tão fácil aos produtos da Tortuga. Então, via cooperativa, a gente consegue transferir tecnologia, consegue transferir conhecimento para os cooperados da cooperativa da Sertrim. E o Luiz estava falando que a maior parte dos cooperados é formada por médios, pequenos, mas isso não quer dizer que eles também não tenham, sejam grandes em conhecimento e vontade de fazer melhor? Sem dúvida. Eles têm muito conhecimento, muita garra, são muito trabalhadores e são carentes dessa tecnologia, dessa assistência. Então, o meio de a gente ofertar isso a esses pequenos produtores que são bastante trabalhadores e que ajudam muito com o desenvolvimento do país é através do cooperativo e do cooperativismo. Para quem está assistindo a gente aí pelo Brasil, que representa uma cooperativa, é difícil formalizar uma parceria, um projeto assim? Não, Márcia, não é difícil. Basta procurar os nossos representantes, a nossa equipe comercial, a nossa equipe de venda. A Tortuga, juntamente com a DSM, tem plataformas específicas, formas de atendimento específicos para cooperativas, para as revendas das cooperativas também, não só para fábricas de ração das cooperativas, mas também para as revendas, o balcão. São condições diferenciadas para o cooperativismo. Então, basta procurar a equipe comercial no Brasil todo, né? A gente está espalhado pelo Brasil inteiro e basta procurar, basta saber quem são os representantes locais. Foi fácil mesmo conversar com ele, negociar? Foi, foi fácil. Porque os dois estavam com vontade de negociar, fazer parceria, sabe, de muito tempo. Então, quando você vê duas empresas com vontade de se unirem, é muito fácil. E foi muito forte, porque eu acho também, tanto lá da Tortuga, como a C30, são parceiros que desenvolvem um trabalho sério, um trabalho aí que traz para o cooperado realmente resultado. Aí fica fácil. E uma coisa muito importante, traz credibilidade naquilo que a gente está construindo e naquilo que a gente está comercializando. A gente deseja sucesso para essa parceria, então, viu? Bom, os dois Luís, apesar do meu chará, né? Eu acho que foi um achado a gente fazer isso, através do Luís, que a gente começou a trabalhar, fazer esse trabalho bonito. E dizer para a Tortuga, o cooperativismo é um caminho muito forte. E a gente sente muita falta que o cooperativismo precisa ter mais incentivo, buscar alternativas, que o cooperativismo em Minas Gerais, mesmo no Brasil, ele se fortifique cada vez mais. Trazer mais desenvolvimento para o cooperativismo é uma coisa que precisa se enxergar com os poderes públicos. Tá certo. Obrigada pela participação de vocês dois. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto